Negão meu tinha me pedido para eu vir comprar um cigarro. Cigarro? Agora fumo, mas não diga só o Mike Fogo que vende não, viu? Ei, negão, dá dinamita aí. Dinamita. Agora exploda, mas vai com calma. Negão! Qual foi, Branqueno? Ele mora logo ali. Não, negão, é que eu vi você vendendo coisa ilegal. Legal? Nunca viu negrão empreendedor, não, foi? Não, negão. Calma, negão. Aí, Branqueno, agora você que vai vender aí para mim. Não, negão. Bora, venda, vai. Acabou de cair no caminhão, o produto ro...